Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, amigos e amigas do Tolkien Talk! Hoje nós vamos fazer uma resenha do livro J.R.R. Tolkien, uma biografia de Humphrey Carpenter. Esse vídeo é em homenagem ao nosso amigo Yarmendakil Kiriyair. O nome dele é até Númenoriano. Olha que chique! Um abraço para você, meu amigo. Bom, nós já tínhamos falado dessa biografia diversas vezes em outros vídeos, sempre pontuando ela, em especial na resenha que eu fiz da biografia do Michael White. Nela ali eu fiz quase que um comparativo, mas agora realmente vai ser um pente fino. Mas, ué, esse livro nem tem mais para você comprar, é difícil, é raro. É justamente por isso que a gente vai fazer essa resenha, para ver se a gente instiga o pessoal a assinar a nossa petição online. Pessoal, é rapidinho. Você vai lá, coloca seu e-mail, é menos de 15 segundos, você coloca seu e-mail e já está assinando a petição. Nós temos aqui mais de 5.600 inscritos e só temos 600 assinaturas. Poxa, tem 5.000 pessoas que podem fazer isso ainda. Contamos com a sua ajuda, hein, pessoal? O link para assinar está aqui embaixo, ok? Então, prepare-se, porque este livro vai te levar para uma viagem dentro da mente mais criativa da história da literatura. Então, vamos falar primeiro do autor, do Humphrey Carpenter. Quem que é o Humphrey Carpenter? Bom, vocês já viram ele um pouquinho lá na resenha das cartas de J.R.R. Tolkien. Tem a resenha desse livro aqui, é só acompanhar aqui, no TT33. Então, eu fiz uma resenha completona disso daqui, porque o Humphrey Carpenter também é autor desse livro. E, na verdade, junto com essa biografia, as cartas são como uma grande sequência da biografia. Então, eu falo um pouquinho dele lá. Ele é um inglês natural de Oxford, ou seja, ele vivia no mesmo miolo que o Tolkien vivia. Ele vivia a vida dele inteira. A família dele era influente, o pai dele era um cara bem expressivo na sociedade. Inclusive, ele estudou na Dragon School. Essa Dragon School aqui, para quem não sabe, além de ser uma escola muito importante ali no meio de Oxford, foi onde o Christopher Tolkien estudou também. O Christopher Tolkien é bem mais velho do que o Humphrey Carpenter, mas eles estudaram na Dragon School. Tinha dragão até na escola dos filhos e da pessoa que fez a biografia do Tolkien. Olha só que demais! E aqui é a fotinha. Olha como o Humphrey Carpenter era gente boa, né? Sorridente e tal, todo largadão. Então, eu trouxe uma fotinha para vocês verem aí o naipe do cara. Eu falei que o Christopher Tolkien estudou na Dragon School, mas quem quiser saber mais sobre o Christopher Tolkien, é só acessar aqui o TT84, que o Sérgio fez só sobre o Christopher. O link está aqui na descrição do vídeo, tá? E como começou o contato do Humphrey Carpenter com o Tolkien? Foi através de uma carta. Aí é a ligação das cartas, né? Em 1967, o Humphrey Carpenter mandou, em março, ele mandou uma carta aqui para o Tolkien, conseguiu um scan dele, que tem um site que tem alguns scans, e nessa carta ele solicitava autorização para transformar o Hobbit em uma peça infanto-juvenil musicada, uma espécie de teatro musical. E o Tolkien gentilmente liberou a utilização, desde que não fosse para fins comerciais, né? Então ele autorizou, inclusive ainda foi assistir a peça com a Edith, a sua esposa. O Tolkien foi no último dia da peça, que foi no dia 17 de dezembro de 1967. O legal dessa peça aqui é que ela foi apresentada num colégio, no New College School, e aí eles fizeram o pôster da peça de divulgação, olha que bacana. New College School, December de 14 a 17, de dezembro de 1967. E aqui no Hobbit fizeram até o desenho do Um Anel, olha que bacana. Então tem o desenho do Um Anel, tem o desenho do Smaug aqui, e a assinatura do Tolkien ainda aqui. Então, adaptada por Humphrey Carpter do livro de J.R.R. Tolkien. E a música foi feita pelo Paul Drayton. Então aqui a gente tem o pôster original da peça. Tinha um scan na internet. Internet é um negócio fantástico, né? E aqui a gente encontra a Carta da Solicitação. Então temos que nesse miolo o Humphrey Carpter se aproximou do Tolkien, eles começaram conversações e tudo mais. E aí dez anos depois o Humphrey Carpter começa a lançar uma série de três livros que são importantíssimos para a vida do Tolkien e para quem estuda ele. Em 1977, o mesmo ano do lançamento do Silmarillion, ele lançou a biografia que a gente vai falar hoje, que é a biografia autorizada. Essa é uma das muitas capas, tá pessoal? Para variar, o Tolkien está trabalhando na árvore, nessas árvores que ele gostava muito. Essa árvore inclusive é a árvore que ele mais gostava e ficava em Oxford. Ela foi derrubada há uns dois, três anos atrás porque ela estava cheia de cupim, algo do gênero. Então foi até uma matéria que saiu pela internet falando da árvore pregeleta do Tolkien. É essa aqui que ele está sentado. Essa é uma das capas da biografia de 1977. Em 1978 ele lançou o The Inklings. The Inklings é aquela mini sociedade, aquele grupo de autores que se reuniam em Oxford, né? Que tinha o C.S. Lewis, o Tolkien e o Charles Williams, dentre outros, inclusive o Christopher Tolkien. A gente falou em alguns vídeos sobre os Inklings. E em 1981 nós temos as cartas de J.R.R. Tolkien. Então ele lançou esses três livros que são praticamente grandes biografias do Tolkien e de tudo o que cercava ele, tudo o que gravitava ao redor da pessoa. O Humphrey Carpenter até lançou outros trabalhos, mas de menor expressão. Realmente esses livros e tudo o que foi ligado ao Tolkien realmente é o que é mais forte na carreira do Humphrey Carpenter. E infelizmente ele morreu muito novo. Ele morreu com 59 anos. Ele nasceu em 1946 e morreu em 2005. Mas deve estar lá em Amã se divertindo com o Bilbo e companhia. Então vamos falar agora da nossa edição nacional dessa biografia. Ela foi lançada em 1992, ou seja, antes mesmo dos livros do Tolkien serem traduzidos. Que doideira! A biografia chegou antes do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Porque, entre aspas, a tradução oficial do Senhor dos Anéis e do Hobbit no Brasil é de 94. Na verdade, do Senhor dos Anéis. É de 94. E essa biografia sendo de 92 chegou antes. Nós até tivemos um Senhor dos Anéis anterior a esse de 94. O de 94 já é na Martins Fontes. Mas de 74 a 79 saiu aquela edição super esquisita de seis volumes, que eles inventaram uns títulos malucos. Dividiram o livro em seis. O Tolkien já não queria. Imagine em seis. Ele ia ficar doido. Então a versão que nós conhecemos hoje é de 94 e isso aqui saiu dois anos antes. Vocês podem ver aqui, eu tirei uma foto da minha edição, como ela já está judiada do tempo e tudo mais. Porque é muito raro você conseguir um livro desse. Você consegue numa estante virtual, no Mercado Livre, num OLX, em Cebos. Mas assim, é muito difícil e ele é cara. Já vi gente vendendo ela de 100 a 200 e 200 e poucos reais. E vou te falar, você fica ilhado. Ou você compra com esse preço ou você não compra. E é um baita livro. Bom, como eu disse, eu já mostrei a capa original. Tiveram várias capas ao longo da sua história. Mas vamos focar na brasileira, porque a capa brasileira tem uma história muito peculiar. Além dela ser muito bonita, ela tem aquelas silhuetas dos personagens. Então você tem o Gandalf, tem o Gimli, o Aravorn, o Legolas. Tudo em silhueta. A gente tem que pensar que isso daqui antecede os filmes em 10 anos. Então eles tiveram a ideia de fazer esses desenhos dos personagens. Aqui está a minha edição. Eu só aumentei aqui. Vou tentar jogar para vocês na frente da tela. Às vezes está um pouquinho de desfoque. Mas olha que legal aqui. Aqui dá para ver algumas silhuetas dos personagens. Ele vem desde o fundo. E aí você vê aqui só a sombra dos personagens. Isso lembra muito aquela imagem emblemática dos filmes. Inclusive tem até uma prateleira bonita para você colocar livros que tem essas silhuetas. A gente pode falar até que a capa brasileira foi precursora desse ponto de vista. Aliás, nessa capa ainda tem até a silhueta da Elwyn enfrentando o Rei Bruxo de Angmar. É mais louco ainda. Até a Elwyn está nessa silhueta aqui. Depois eu vou ver se lá no Dragão Verde eu consigo mostrar melhor. Mas aqui dá para ver um pouquinho. O Rei Bruxo dá para identificar porque ele tem uma coroa. A coroa está presa em nada com a cabeça invisível. E a Elwyn do lado com a espada na mão. Muito legal, né? Então tem até mais personagens do que a gente está acostumado a ver. Tem os Cavaleiros de Rohan também. Mas o mais interessante dessa capa é que ela foi feita por dois designers. Foi feita pela Adriana Translate e pelo Alexandre Martins Fontes. Reconheceu o sobrenome? É. O Alexandre Martins Fontes é o filho mais velho do fundador da editora. Quem não sabe, ele é arquiteto formado pela USP e também já foi artista em Nova Iorque. Ele tinha até um ateliê com tudo mais, com telas, vivia no miolo de artistas. Então o Alexandre Martins Fontes, que hoje está à frente da editora, ajudou a fazer essa capa aqui. Aliás, foi o primeiro grande trabalho dele, porque ele entrou na Martins Fontes mais ou menos com 31, 30 anos, quando ele voltou de Nova Iorque e voltou para morar em São Paulo. Olha que interessante. Então a gente tem aqui o primeiro trabalho do Alexandre, literalmente sendo artista e uma capa fantástica. Até nisso a gente está perdendo sem ter essa publicação relançada. Vou mostrar um pouquinho dos detalhes dessa capa, porque ela é muito legal. Ela tem aqui uma coloração azul muito bonita, só que ao fundo a gente tem as Tenguwar, que são aquela escrita que o Fëanor criou, uma espécie de runas élficas. Porque a gente tem aquelas runas mais retinhas, que os anões se apropriaram, começaram a usar. Mas essa escrita élfica aqui, essas runas, foram criadas pelo Fëanor e elas estão como marca d'água, muito bonitas aliás. Você tem até o desenho aqui do Smaug, uma silhueta também, e a silhueta dos outros personagens, inclusive os trolls e tudo mais. Então eu gosto muito disso porque tem muita referência da obra do Tolkien. O material do livro não tem nada demais. Só que você percebe que, por exemplo, com muitos anos de uso, há 25 anos atrás, a lombada desse livro está impecável. Claro que o miolo é velhinho, mas lembrando que a página é amarela ainda. Mesmo o miolo tendo velhinho dele e ele está bem judiado, está bem velhinho, você vê que a lombada está inteira. Ou seja, os livros de antigamente tinham uma lombada e um acabamento mais forte ainda. Eles não economizavam na cola, não. E para completar, aquela cereja em cima do Sunday, sabe quem fez a tradução desse livro? Adivinha? Ronald Kinsey. É, o Mestre, nosso amigo aqui que vive no Dragão Verde. Foi ele que fez a tradução desse livro fantástico. Então, lembrando que a biografia autorizada do Tolkien e as cartas de J. R. R. Tolkien são do mesmo autor, e elas praticamente fazem um grande conjunto. Agora vamos falar de como foi feito esse livro. E aqui é que eu posso afirmar, nunca existirá uma biografia melhor do que essa. Olha só como ela foi feita. O primeiro texto, antes de começar o livro, é uma nota do autor. Ela foi escrita em 1976, um ano antes do lançamento do livro. Nela, fala que Tolkien, de certa forma, apesar de não gostar de biografias, preparou um material para sua. Não que ele estivesse pressentindo a própria morte, mas ele fez alguns diários e algumas compilações de informações que ele já fala pensando numa biografia, apesar dele não gostar disso. Olha só essa nota que legal. O próprio Tolkien não era inteiramente favorável a biografias. Ou melhor, desgostava-lhe que fossem usadas como forma de crítica literária. Aí ele vai falando aqui. Olha que interessante aqui. No entanto, ele sem dúvida tinha consciência de que, graças à notável popularidade de sua ficção, era altamente provável que uma biografia fosse escrita após a sua morte. E, de fato, ele parece ter feito alguns preparativos para tanto. Pois nos últimos anos de sua vida acrescentou notas explicativas e comentários a várias cartas e documentos antigos, além de escrever também algumas páginas de reminiscências da infância. Assim, podemos esperar que esse livro não seria inteiramente alheio aos seus desejos. Olha que loucura. O Tolkien escreveu memórias da sua infância, fez detalhes em cartas e juntou outras informações que, por algum motivo, ele achava ser importantes chegarem ao público. E somente neste livro nós encontramos isso. Depois dessa nota, nós temos o primeiro capítulo, que ele é curtinho. Ele só tem quatro páginas, mas ele é hilário. Por quê? Ele conta, basicamente, que na mesma época que o Humphrey Carpter mandou aquela carta solicitando autorização para fazer a peça do Hobbit que a gente viu aqui, ele conseguiu fazer uma visita. Então, ele conheceu o Tolkien. O Humphrey Carpter conheceu, foi na casa do Tolkien, bateu um papo com ele, sentiu aquela aura daquele escritório dele. Só que o engraçado é que o jeito do Humphrey Carpter escrever tudo é muito envolvente, é muito engraçado. Eu vou ler um trechinho para vocês aqui para vocês terem a noção. Assim, eu vou ler só um trecho, mas é muito engraçado, porque o Tolkien leva ele até aquela garagem que ele tinha. O Tolkien tinha a garagem como estúdio, escritório. Chegando lá, o Tolkien desempesta a falar. Ele vai falando, falando, falando e o Carpenter já estava tremendo de nervoso, porque o Tolkien era uma celebridade, um grande autor e o Carpenter gostava muito do Tolkien. Mesmo tendo conhecido ele há muito tempo, ele estava super nervoso. E aí, conforme o Tolkien vai falando, vai falando, o Carpenter tem medo de fazer algum comentário e parecer idiota. Então ele fica completamente perpétuo, atônito da presença do Professor. Eu vou ler um pedaço para vocês da página 6, que eu acho muito legal. Esse trecho que eu vou fazer para vocês aqui é do primeiro capítulo, Uma Visita. Tem quatro páginas. Eu vou ler um pedacinho do final da quarta página, da última. A enxurrada de palavras secou por um momento e mais uma vez ele acendeu o Caximbo. Percebo minha oportunidade e declaro minhas intenções, que a essa altura já parecem não ter importância. No entanto, conquisto imediatamente o seu interesse e ele me escuta atentamente. Aí, terminada essa parte da conversa, levanto-me para partir. No momento, porém, é evidente que ele não espera nem deseja que eu parta. Pois começou a falar de novo. Mais uma vez faz referência à sua própria mitologia. Seus olhos fixam algum objeto distante e ele parece ter esquecido a minha presença, agarrando seu Caximbo e falando através da boquilha. Ocorre-me que, em todo o seu exterior, ele se assemelha ao arquétipo do professor de Oxford. Às vezes, até mesmo a caricatura de algum deles no palco. Mas isso é exatamente o que ele não é. É antes como se algum estranho espírito tivesse assumido o aspecto de um idoso professor. O corpo pode estar caminhando pela surrada salinha suburbana, mas a mente está longe, percorrendo as planícies e montanhas da Terra-média. Até arrepia. Deu para ver o nível. Deu até aquela arrepiada básica. E aí, só depois disso, ele ainda escreveu mais outras coisas. Tem umas partes bem engraçadas. Ele fala que o professor falava muito rápido, embolando as palavras. E também fala que parece que para o professor, tanto faz, tem alguém ali. Desde que alguém escutasse, não precisava nem conversar com ele. Era só escutar. E depois disso, a biografia realmente começa. Começando essa linha do tempo, nós temos o decorrer da vida inteira do professor detalhadamente. E eu vou ler para vocês. Vou pular toda a biografia. Comecei no comecinho. Vou pular lá para o final, no último parágrafo. E vocês vão entender a complexidade e a profundidade dessa biografia. Olha que demais o final da biografia que vocês têm que saber disso daqui. Eu não gosto de dar spoiler, nem ficar lendo muito, mas esse livro merece. Ele termina o livro da seguinte forma. Devo também acrescentar meus agradecimentos aos membros da minha família pela leitura do livro e pelas valiosas sugestões, e a minha esposa, Marie Picard, que além de me aconselhar constantemente, realizou um trabalho vital ao decodificar o diário de alfabetos inventados, mantido por Tolkien entre 1919 e 1933. Ou seja, o Tolkien tinha um diário que era numa língua secreta. Então o Rambo Fecarpter conseguiu com que a mulher dele, que trabalhava na área, decodificasse, conseguisse entender qual era o segredo da leitura daquele diário, e aí ela traduziu esse diário para o inglês, e aí sim o Rambo Fecarpter conseguiu pegar esse conteúdo. A gente está falando que é um diário de 1919 e é 33. É muito conteúdo decodificado. Imagina o quanto de coisas que não tem ali. Bom, seguindo nesse trecho. Já mencionei Christopher Tolkien, mas não posso deixar de registrar minha dívida especial para com ele. Como o testamenteiro literário de seu pai tem diante de si a imensa tarefa de organizar a publicação do Silmarillion, que estava para sair ainda. No meio desse trabalho, dedicou inúmeras horas a me auxiliar e fez sugestões cruciais e inestimáveis que tiveram considerável influência sobre a forma final deste livro. Ademais, ele, sua esposa Bailey e seus filhos Adam e Rachel receberam-me em sua casa cinco dias por semana, durante quase oito meses, enquanto eu consultava o grande número de papéis e manuscritos que nessa época guardavam sobre o seu teto. Graças à sua recepção sempre efetuosa, minha tarefa foi um grande prazer. O Humphrey Carpenter foi na casa do Christopher Tolkien cinco dias por semana durante oito meses para ver papéis. É absurdo. Qual biografia vocês acham que vai ter esse conteúdo? Nenhuma. Ou seja, nós estamos falando que o Humphrey Carpenter usou cartas, rascunhos, manuscritos, diários, diários codificados em uma língua específica do Tolkien que misturava élfico com outras sequências, entrevistas com a família, o apoio e a leitura da família e a entrevista diretamente com Tolkien. Agora eu vou fazer aquele papel do advogado do diabo, sabe levar quem está de dieta na doceria? É isso aí. Eu vou ler uns pedacinhos de curiosidades para vocês. O livro é cheio de coisas engraçadas e partes tolcantes. Existe um episódio falando da forma como Tolkien dirigia. Olha só isso aqui. Depois de aprender a dirigir, foi com toda a família visitar o irmão Hilary, na sua plantação de frutas em Evansham. Durante a viagem, Jo, que era o nome do carro na época, porque tinha a ver com a placa do carro, era J.O. Então o carro chamava Jo. Durante a viagem, Jo teve dois pneus furados e derrubou a parte de um muro de pedras perto de Shipwain Norton, ou seja, o Tolkien conseguiu furar dois pneus e bateu e derrubou um pedaço do muro na viagem. Edith recusou-se a viajar no carro durante meses, não sem alguma razão, pois Tolkien era mais audaz do que habilidoso no volante. Quando acelerava numa movimentada rua de Oxford para entrar numa lateral, ignorava os demais veículos e gritava Ataque-os e eles debandam. E de fato, debandavam. Ou seja, o Tolkien não estava nem aí. Ele entrava de uma avenida para uma rua, simplesmente gritando com um grito de guerra e ignorando todos os outros carros. Se você acha essa engraçada, dá uma liga nessa daqui do que ele fez. Ele trollou um vizinho. Olha só. Ele era capaz, por exemplo, numa festa de ano novo na década de 1930, de vestir um tapete islandês de pele, de carneiro, pintar o rosto de branco para imitar um urso polar. Ou então de se fantasiar de guerreiro anglo-saxão com um machado e tudo e perseguir um estupefato vizinho rua abaixo. Mais velho, ele se deliciava em oferecer às lojistas desatentos a sua dentadura no meio de uma punhada de troco. Tenho, escreveu certa vez, um senso de humor muito simples, que cansa até mesmo os críticos que não me são favoráveis. Ou seja, ele se vestiu de urso numa festa, na outra ele se vestiu de guerreiro e perseguiu um vizinho, e ainda quando ele já estava mais velhinho, no meio do troco que ele ia dar para pagar alguma coisa nas lojas, ele tirava a dentadura e colocava no meio só para assustar as pessoas. Louco, né? Bom, tirando essas duas grandes trollagens, tem umas outras coisas engraçadas no livro, mas eu escolhi dois trechos que me tocam muito ao coração. Dizem muito que o Tolkien era mais hobbit, mas com certeza em todas as raças o Tolkien puxou coisas que ele gostava. O Tolkien tem um pouco de elfo, tem um pouco de homem, tem um pouco de anão, tem um pouco de hobbit, mas fala-se muito da beleza élfica e a beleza da arte, a beleza da criação, da confecção, a confecção da Silmaril, a confecção dos anéis de poder, a confecção de tudo, das músicas. Lembra esse trechinho aqui, eu gosto muito desse trecho aqui, olha. Portanto, uma digna conclusão da obra de um homem que acreditava que a principal função do linguista era interpretar a literatura e que a principal função da literatura é proporcionar prazer. Então é interessante pensar que as artes devem proporcionar prazer, a beleza deve ter esse fundamento. Então por isso que a gente tem até... isso está até ligado quando eu for fazer um vídeo de Lothlórien, vocês vão entender porque eu fiz um vídeo só de Galadriel e eu vou ter que fazer um outro só de Lothlórien. Porque Lothlórien é um ideal da beleza, da sustentação da beleza e de tudo que é vivaz, né? E um outro trecho que me toca muito o coração é sobre Christopher Tolkien. Olha só esse aqui que tem na página 190. Estou aqui com o meu marcador da Eowyn aqui. Recentemente tivemos os ganhadores do sorteio e vamos ter os ganhadores da Gincana logo mais, hein? Do cospobre. Bom, vamos lá. Olha o que se diz sobre o Christopher Tolkien que legal. O menino escreveu Tolkien no seu diário, tornara-se uma pessoa nervosa, irritadiça, intratável, atormentada, insolente. No entanto, há nele algo de intensamente adorável, pelo menos para mim, justamente por causa da semelhança entre nós. Olha que legal. E aí ainda tem uma parte que me bate ainda mais. No início dos anos 30, Christopher aninhava-se à noite perto da estufa do estúdio para se aquecer e, imóvel, ficava escutando o pai contar, mais de improviso do que a partir do texto, sobre as guerras élficas contra o negro poder e sobre a perigosa viagem de Beren e Lúthien ao coração da férrea fortaleza de Morgoth. Não eram meras histórias. Eram lendas que adquiriam vida à medida que seu pai falava. Relatos vívidos de um mundo implacável onde abomináveis orques e um sinistro necromante vigiavam o trajeto, e um terrível lobo de olhos vermelhos estraçalhava um por um os companheiros elfos de Beren, mas também um mundo onde as três grandes joias élficas, a Silmarilli, brilhavam como uma luz estranha e poderosa. Olha que lindo. Contando que o Christopher Tolkien, pequeno, escutava o próprio Tolkien contar as histórias. Então me desculpe se você acha que o Christopher Tolkien é chato e isso e aquilo, mas esse relato aqui explica exatamente o amor que ele tem pelas obras. Para arrematar essa grande obra, no final nós temos uma timeline, uma linha do tempo, com todas as obras que o Tolkien já fez. Mas eu estou falando assim, todas mesmo. Se ele fez um poeminha que saiu num jornal de bairro, tem lá. Se ele fez uma tradução de uma estrofe, sei lá das contas, por um semanário da faculdade, tem lá. Toda a história produtiva do Tolkien está nessa timeline do livro. É algo absurdo. O trabalho de pesquisa é descomunal. Até trabalhos que ele fez em dupla, por exemplo, ou que ele fez só uma pequena participação. Eu sempre faço um vídeo de conclusão, mas esse vídeo não tem conclusão. Uma única conclusão é, por favor, assinem a petição, porque eu já falei tudo que tinha que falar desse livro. É simplesmente incrível. Se você achar um velhinho para comprar, compre. Não pense duas vezes. Apenas compre, corra desesperadamente e compre, porque é uma obra-prima. Pessoal, quero agradecer a todo mundo que participou do sorteio, todo mundo que está participando da gincana, que está ajudando o canal a crescer. Quero agradecer especialmente ao Alexandrino, nosso amigo AX Alexandrino, que fez essa nova cara para o nosso canal. Você viu como está ficando bonito, está ficando meio classudo, todo pretão. Ele também faz aquelas imagens que vão na fanpage, com os trechos dos livros. O Alexandrino é um grande amigo nosso. Aliás, nós temos muitos Tolkien Talkers entrando em contato com a gente, falando, olha, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo e tal. Então, pessoal, muito obrigado mesmo. Agradeço a todos que estão entrando no Dragão Verde, as pessoas que comentam aqui, você que compartilha com um amigo, que compartilha na sua timeline também alguns vídeos, alguns comentários nossos, porque é assim que a gente vai chegando nas outras pessoas. Também quero deixar um grande abraço para nossa amiga, nossa recém amiga Adriana Zampoli, que está fazendo no seu canal o Livros e Post-it. Ela está fazendo uma leitura do Silmarillion por capítulos, e está aprendendo junto com a leitura também. Ela é muito fã de Tolkien, mas ela não tinha lido Silmarillion ainda, ainda está tendo aquela dificuldade básica com os nomes que todo mundo tem, mas coragem Adriana, vai dar tudo certo. Então, quem quiser acompanhar, às vezes você só leu uma vez ou não leu Silmarillion ainda, acompanhe, porque ela está fazendo um capítulo por semana, então você pode ler com tranquilidade e digerir bem o conteúdo. O link aqui do Livros e Post-it, o canal da Adriana, está aqui embaixo. Acompanhem com ela. Um grande abraço para você Adriana, parabéns pelo trabalho. A gente está acompanhando tudo por aqui. Pessoal, agradeço imensamente a todo mundo que está aqui com a gente, desbravando Arda. E teve alguma ideia nova? Deixe aqui para a gente o comentário, tá bom? Muito obrigado por tudo. Um grande abraço. Namariê.